E aí, alfartanos, sejam bem-vindos a mais um bloco de doenças transmissíveis. E agora a nossa aula vai mudar um pouco o foco. Nós vamos trabalhar doenças transmissíveis com foco em doenças parasitárias. E qual a associação que nós vamos ter dessa doença transmissível com essa doença parasitária? Nós vamos fazer essa associação por causa da forma de transmissão. E nessa aula, nós vamos trazer duas que são muito importantes para o teu conhecimento em prova e para o teu conhecimento também do dia a dia, o conhecimento até da sua prática profissional. Então, nós vamos falar sobre a ascaridíase e nós vamos falar sobre a esquistossomose. Começando pela ascaridíase. Quando você pensa em ascaridíase, qual o nome popular que vem aqui, ó, estrala na nossa cabeça? A lombriga. Então, a lombriga, todo mundo já leu sobre a lombriga, já sabe, já teve alguma pergunta relacionada a isso. Só que aqui, como nós estamos focando para concurso, nós vamos falar o tempo todo no ascaris lumbricoides. Então, na ascaridíase. Aí eu te pergunto, o que que vem aí na tua cabeça quando fala logo de ascaridíase? Quando eu penso, vem logo aquele bolo de lombriga e eu penso em obstrução intestinal. Eu já vou logo lá no final, na consequência maior dessa ascaridíase. E, porventura, até aquela criança mesmo que você já presenciou, eliminando facilmente esse ascaris lumbricoides. Então, por que que isso acontece? Qual é a grande, o grande bizu de tudo isso? Que nós vamos falar de doenças transmissíveis, que elas podem ser evitadas com a forma mais simples que nós temos. Que é o que? Passar a informação, a orientação, hábitos de higiene, saneamento básico. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se nós temos falha nesse sistema, nós temos aí a consequência, que é o desenvolvimento da doença. Ascaris lumbricoides, ele não é um problema somente do nosso país, ele é um problema mundial. Então, todo mundo, uma vez na vida, ele adquiriu ascaris lumbricoides. O que vai diferenciar a evolução é o que? O que vai influenciar é a informação, o tratamento, o cuidado que essa pessoa tem. Então, voltando para a sua prova, o que você precisa saber sobre ascaris lumbricoides? Acompanhe aí. Então, doenças parasitárias. Vamos fazer o seguinte, essa é a introdução de ascaridíase. Aqui eu já vou puxar o nomezinho popular, que nós estamos falando, que é a lombriga. Podemos chamar de uma forma engraçada, vocês vão já... Quando você olha para essa imagem aqui, que eu estou circulando, você vai lembrar do quê? Da macarronada. Do macarrão. Da macarronada do domingo. Então, ascaridíase, ela é uma doença parasitária, causada por um elminto. Isso aqui é importante você saber. Então, nós vamos novamente no quê? No bizu das palavras-chave. Eu já sei que ela é uma doença parasitária, que ela é causada por um elminto. E eu quero que você destaque, você lembre aí qual imagem que você vai lembrar. E qual é o ciclo dessas caridíase, e no decorrer do ciclo dela, como ela se manifesta no corpo. É você fazer essa associação. Então, elminto, vamos destacar também. Habitualmente, não causa sintomatologia. Não vai ter aquela pessoa que vai apresentar sintomas, e tem aquela pessoa que não vai apresentar. Mas tem aquelas pessoas que apresentam o quê? Do abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Então, na maioria das vezes, quando ela tem esse número maior de áscares, ela vai apresentar esses sintomas que, na verdade, nós podemos até considerar como sintomas inespecíficos. Porque são sintomas de outras patologias. Mas aí você foca, ó, do abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. O que o examinador pode fazer também? Ele pode falar que áscares, ele sempre apresenta essa sintomatologia. E não, nós temos casos assintomáticos. Quando há grande número de parasitas, pode ocorrer a obstrução intestinal. E é aqui que está a minha preocupação, ó. Na obstrução intestinal. Que nós vamos ver a consequência disso aqui. Eu trouxe até algumas imagens. Gente, 30% da população aqui mundial, ela, ó, já foi contaminada ou está contaminada por áscares. Olha só a importância que é. Ele é o quê? Um autominto, como nós já falamos. O que é a característica dele? Esse verbo aqui, ó, ele é um verbo cilíndrico. E ele vai ter diferença de tamanho entre o macho e a fêmea. A fêmea, ela vai ser maior. Então, o macho, ele vai chegar aqui a 20 a 30 centímetros. E essa fêmea, ela pode chegar de 30 a 40 centímetros. A forma infectante aqui desse áscares, desses ovos do áscares, é o L3. Porque nós temos outras formas, só que a forma infectante, que é a forma que nós vamos ter o cuidado especial, é o quê? É a forma L3. Então, vamos entender aqui como que isso acontece. Em virtude do ciclo pulmonar da larva, o que que acontece? Essa larva, esse áscares, ele pode se multiplicar ao ponto de ele fazer um grande percurso no organismo. Ele fazer um grande passeio no organismo. E chegar até o ciclo pulmonar. Quem nunca ouviu falar naquela criança que eliminou o verme pelo nariz, pelo olho? Existe. Você vê depoimentos na internet. É o quê? É o ciclo do verme. A quantidade aqui, que ele está muito grande, ele começa a fazer esse percurso. E a cada local do organismo que ele chega, ele apresenta uma manifestação. Então, aqui ó, no ciclo pulmonar, alguns pacientes, eles apresentam manifestações pulmonares. Que manifestações seriam essas? Broncoespasmo, a hemoptíase, a pneumonia. E é o que eles chamam de síndrome de Foeffler. O que é isso? É essa síndrome que ela está associada a esses sintomas pulmonares. Eu poderia citar outros. Edema de alvéolos, a eusinofilia, a tosse, a febre, a bronquite. Outros tipos de pneumonia. Então, quando eu falar nessa síndrome, você vai associar ao ciclo pulmonar. E lembrar que ele tem uma eusinofilia importante. Você vai conseguir detectar isso no exame. Então, quando há um grande número de parasitas, pode ocorrer o quadro de obstrução intestinal. Qual o reservatório, alfartanos, das caridíase? O reservatório, nós, o homem. Nós somos o reservatório. O modo de transmissão vai acontecer como? Pela ingestão dos ovos infectantes desse parasitas, que estava lá no solo, que estava na água, que estava no alimento contaminado com as fezes humanas. Então, vai acontecer, tudo vai acontecer através do que? Da ingestão desse ovo infectante. Porque você vai ingerir e vai eclodir aonde? Lá no intestino delgado. Depois que ele chega lá no intestino delgado, ele vai cair na circulação. E com isso, vai começar todo esse ciclo. Nós temos um período de incubação também, das caridíase, que deve ser levado em conta. Que esse período de incubação de ovos férteis até a larva infectante, como eu já citei. Lembre que a larva infectante é o L3. No seu exterior, em condições favoráveis, chega de aproximadamente, aqui a 20 dias. O período pré-patente da infecção, que é desde a infecção com ovos embrionados, até a presença de ovos na fezes do hospedeiro, é de 60 a 75 dias. Então, essa imagem, por que eu chamei aqui de macarrão e eu lembrei da macarronada? Exatamente pela forma, pela forma cilíndrica, pela forma alongada desse verme. Aqui, você está tendo uma imagem mais individual dele. Agora, imagina uma coleção, imagina essa quantidade. É por isso que evolui com a obstrução intestinal, que é exatamente o que eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar no slide mais na frente. Então, chega a evoluir com essa obstrução intestinal. Então, o quadro clínico, tá? Mas e essa pessoa que tem as caridias? Ela vai sentir o quê? Tem aquela criança irritada? Eu falo criança porque é muito comum em crianças até 10 anos de idade, mas não significa que não vai acontecer no adulto. Então, vai ter irritabilidade, anorexia, hiporexia, náuseas, vômitos, diarreia, cólicas do abdominal, urticária e a despigmentação cutânea. Qual é o tratamento? O tratamento padrão, o coringa, o ouro, aqui é o albendazol. O albendazol vai ser esse padrão ouro aqui. O que as literaturas colocam? Que esse tratamento do albendazol vai ser exceto ingestante e o albendazol também é uma escolha, porém exceto ingestante. Aí nós vamos ter o levamizol. Então, é importante lembrar sempre que quando eu falo em ascaridíase, eu estou falando em um ciclo monossêmico. O que é o ciclo monossêmico? O ciclo monossêmico é aquele que eu tenho apenas um hospedeiro. Então, é interessante lembrar e fazer essa associação. Eu falei para vocês o quê? Que a união dos áscares forma essa macarronada aqui. Agora, imagine isso aqui dentro do intestino. Então, é exatamente esse número aqui de áscares lumbricoides que vai fazer com que tenha a obstrução intestinal. Então, aí, quando você fala nesse número elevado, você pensa em complicações. E a complicação de cara é o quê? Obstrução intestinal, volvo, perfuração intestinal, colestite, colelitíase, pancreatite aguda e o abscesso hepático. Nós temos também a semiobstrução intestinal, que é um quadro grave. Acontece muito com pacientes desnutridos. E aqui nós temos a medicação, que é a piperazina vioral, que paralisa os parasitas e evita a dispersão das toxinas 8 a 30 horas. E a cirurgia nos casos de obstrução total ou necrose. Então, aqui nós estamos falando em um problema que a simples higiene, o simples saneamento básico resolveria, mas nós estamos chegando a ter um caso cirúrgico, que é um caso de complicação. Agora nós vamos falar sobre a esquistossomose. Então, muda totalmente o foco. Enquanto eu falava nas caridias e nessa forma cilíndrica da verminose, que leva à complicação aí, que é a obstrução intestinal, eu tenho a esquistossomose. Quando falo em esquistossomose, o que é que vem na tua cabeça de cara? Caramujo. Vem a barriga d'água, aquela criança, aquele adulto com a barriga grande. É exatamente isso, a esquistossomose. Mas o que é que nós precisamos entender da esquistossomose para o nosso concurso? Nós estamos falando o quê? De uma doença parasitária. É uma doença também que envolve medidas de higiene, que envolve informação. Ela é causada pelo cistossoma mansônico. E ele vai precisar de uma coisa para que esse ciclo aconteça, que é primordial, que é a água. Então, ele vai precisar da veiculação hídrica. E vocês vão entender por que isso acontece. Então, vamos conferir o material de apoio. Então, a esquistossomose mansônica, ela é uma doença o quê? Parasitária, causada pelo trematódeo cistossoma mansônico. E a sintomatologia dele vai depender do estágio e da evolução no homem. Então, vai depender. Cada caso aqui vai ser um caso. A fase aguda pode ser assintomática. Então, nós temos essa possibilidade também. Ou apresentar-se como dermatite cercariana, caracterizada aqui por micropápulas eritematosas ou pruriginosas, até cinco dias após a infecção. Onde tem número, tem o quê? Tem questão. Então, você vem e transforma. Cinco dias após a infecção. Há cerca de três a sete semanas após essa exposição, ocorre a febre de catahuama, caracterizada pelo quê? Pelo linfadenopatia, febre anorexia, do abdominal e cefaleia. Só que vamos às ideias centrais de esquistossomose, porque nós gostamos muito de trabalhar com ideias centrais. Você já sabe que é uma doença parasitária. Não precisa se preocupar com isso. Mas eu quero que você lembre que ele precisa de um intermediário. Ele precisa de um intermediário para que esse ciclo aconteça. Você vai entender durante o ciclo como que isso acontece. Então, isso vai precisar o quê? Vai precisar de um verme que tem ventosas. É uma doença, o quê? Ele vai precisar de algo que é a veiculação hídrica. Ele não consegue se desenvolver sem essa veiculação hídrica. E esse verme, ele vai ter uma preferência pelo fígado e pelo intestino. Fígado e intestino. Foca nisso. No Brasil, gente, essa doença, ela chega a acometer oito milhões de pessoas. É muita gente. Oito milhões de pessoas. Ou seja, quando eu falo que ela chega a atingir oito milhões de pessoas, eu estou falando que a esquistossomose, ela é uma doença endêmica. E ela atinge todo o litoral brasileiro. Então, todas as cidades do nosso país que tem praia, você pode ter certeza que ali tem a esquistossomose. Aqui é o ciclo. O ciclo aqui, ela também tem outros nomes. Ela pode ser conhecida como cistose. Ela pode ser conhecida como cistossomose. Tem a famosa barriga d'água, que é o mais comum de ser encontrado. Barriga d'água. Ela também pode ser encontrada como a doença de Pirajá da Silva. Então, você vai ter várias formas de encontrar essa doença. É importante que você entenda isso. Mas o que foi que eu disse? Qual a forma infectante aqui? O que é que precisa? Ele precisa de água. Nós já sabemos que ele precisa de água. A forma infectante para o homem é a cercária. É bem aqui que ela está pronta pra penetrar na pele e atingir o homem. Então, a cercária é a forma infectante. É importante que você tenha esse entendimento. É todo caramujo que favorece o ciclo da esquistossomose? Também não. Nós vamos ver qual é o caramujo. Essa aqui é a ideia dessa cercária, pra que você entenda. E o caramujo, o que é que te lembra a cercária aqui? Ela lembra o espermatozoide. É só pra você lembrar da forma infectante. E aqui é o caramujo tipo biofalária. E significa o quê? É o único caramujo no ciclo da transmissão da esquistossomose. Você tem que diferenciar, por exemplo, o caramujo do jardim. Pra você não pensar que todo caramujo faz parte desse ciclo. Aqui tem o caramujo específico. Ele tem essa forma aqui. O caramujo do jardim é um caramujo pontudo. Ele tem uma casquinha, uma forma pontiaguda. É o que diferencia desse caramujo da forma biofalária. Então, a esquistossomose é um plateum minto, trematódea. Porque foi uma forma de ventosa. E aqui é responsável pelo cistossoma mansoni. Os nomes comuns que eu já citei. Cistossomose, cistose, doença do caramujo, barriga d'água. Ou a doença de pirajá da silva. É uma doença o quê? De veiculação hídrica. E tem um amor platônico pelo fígado e pelo intestino. Então, aqui, o que acontece? Existência de caramujos que aspedam o cistossoma. Você já sabe qual é o tipo de caramujo. E onde é que vive esse caramujo para me ter cuidado com ele? Eu tenho que ter cuidado com ele para me correr longe dele. Ele vive em córregos. Ele vive em lagoas. Ele vive em valas de irrigação. E com nais onde haja segurança e boa alimentação. Ele quer um lugarzinho morninho, água morna, água limpa. Para que ele possa se alimentar e ficar ali de boa na lagoa. A temperatura média de algumas regiões do Brasil é favorável aqui para essa proliferação dos caramujos. A esquistossomose vai evoluir aqui com uma dermatite cercariana até 72 horas. Ou seja, cerca de 3 dias. Febre, cefaleia, dor abdominal, anoraxia, tosse, diarreia e mialgia. Então, você vai pensar nessa sintomatologia quando nós estivermos falando dessa esquistossomose. A febre, nós já falamos que é a febre de catawama. 3 a 7 semanas após a infecção não tratada. Vai evoluir aqui com linfodonectomia, febre, anorexia, dor abdominal, cefaleia, diarreia, náuseas, vômitos, tosse e a hepatomegalia. Aí nós temos a esquistossomose no quadro crônico. Esse quadro crônico, essa fase crônica acontece 6 meses após a infecção que ela não foi tratada. Quando eu falo em quadro crônico, eu falo em algo que não foi tratado. A forma intestinal é assintomática de arreias mucossanguinolentas, não existe mais esse trema, com dor ou desconforto abdominal. Tem também a etapa hepatointestinal, que vai evoluir com a hepatomegalia, podendo ser detectadas nodulações. Ainda sobre a fase crônica, vai ter a evolução para a hepatosplênica compensada, que é a hepatosplênica megalia, hipertensão portal com varizes de esôfago mais comum. E termina, você vê que esse paciente já é bem comprometido. A hepatosplênica descompensada, primeiro você falando do que? De uma compensada. E aqui esse paciente, ele já está descompensado. Então tem a hepatosplenomegalia, envolvendo o fígado e o baço, a icite, varizes de esôfago, hematêmese de 30% a 40%, anemia, desnutrição. A atinge a medula espanhal, rins, fígados e pulmões. Aqui é a famosa barriga d'água, que você visivelmente, você já começa a interrogar aqui a esquistossomose. Regiões endêmicas no nosso país, é importante que você entenda que região, nós sabemos o que acontece nas cidades do litoral. Regiões endêmicas, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, é de notificação e investigação, tem sistema específico. E muitas áreas endêmicas, tem muitas áreas endêmicas por subnotificação. Qual é o tratamento? O tratamento é específico, o tratamento é o prazacuantel, prazincuantel e a oxaminiquina, é o tratamento específico para esquistossomose. E o que nos faz aqui pensar durante essas duas doenças parasitárias, que são doenças que podem ser evitadas através da informação, dos hábitos de vida, do saneamento básico. O tratamento, ele é disponível, porém esse diagnóstico, ele tem que acontecer com o tempo, pra que não exista que a evolução pra um quadro mais grave dessas patologias, pra que a pessoa não chegue, no caso das caridias e para uma obstrução intestinal, pra que ele não chegue, no caso da esquistossomose, para uma fase crônica. Por exemplo, na imagem da ICIT, muitas são drenadas, mas posteriormente termina voltando. Então, é uma pessoa que ela vai ficar comprometida. Então, é importante que você entenda esse ciclo e você tenha esse entendimento a título de provas, ao que o examinador pode te perguntar. E lógico que pra nossa prática, porque nós podemos evitar, através da educação e saúde, através das medidas simples de saneamento básico e contribuir positivamente nesse processo. Vou fazer o intervalo básico, mas nós temos mais doenças parasitárias. E eu volto com vocês no próximo bloco.